Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a letrinha D. Já fizemos o vídeo da letra A, da B e da C, né? E agora vamos fazer a letra D. É um pouquinho difícil, mas não é difícil, certo? É só um pouquinho mais diferente, mas aí vocês vão entender, que eu vou explicar bem direitinho. Então, enrolado a linha aqui, ó, você vai levantar todas as linhas, você vai levantar a primeira e a última linha, número 7. Primeiramente, você vai levantar a primeira e a número 7. Passa uma vez a linha aqui embaixo, por cima dessas. Aí você levanta tudo aqui, ó. Agora levanta tudo. Passa uma vez por baixo. Aí você vai baixar aqui, ó, as quatro, a do meio, a do meio que você levantou. E vai passar duas vezes. Uma, duas. Certo? Aí vai levantar de novo aqui, ó. Passa uma vez. Aí você vai baixar a primeira e a última. Aí passa uma vez em cima delas, da primeira e da última, aqui, ó. Passa uma vez em cima dela, por baixo dessas. Passa, passou aqui, aí você baixa tudo. Acerta direitinho a linha, porque o segredo é você acertar aqui a linha pra não ficar torta a letra. E aí você passa duas vezes aqui, ó. Uma, duas. Puxa aqui, acerta a letra direitinho, ó. Pra ela ficar arrumadinha, ok? Pra linha não ficar uma em cima da outra, né? Pra não entortar. Prontinho. Deixa eu passar mais duas vezes aqui, pra ficar bem definida a letra. Prontinho, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso não entendeu, vocês voltam o vídeo um pouquinho e ver novamente, ok? Então, quem tiver a inicial com a letra D, deixa seu nome aí nos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Pra isso, é só clicar nessa bolinha que tá sendo indicada pela seta vermelha, canal 2021. Desde já, muito obrigada e fique com Deus.